Concordo, e ainda tenho meu churrasco pra amanhã, então até mais. Ah, legal. Ah, agora entendi. Na tarde teve muita comida. Eu não tô muito comida, então eu não tô na tarde. Vixe, parece que você não vai ter a pimenta lá na minha casa. O quê? Não vai ter a água de Natal na sua casa? Sim, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Pois se lá em casa não tiver a água de Natal, nós não vamos festejar o Natal. Vou ligar as coisas. Natal deve ser brinquedo, bebida ou festa, muita comida e etc. Eu não vou ter essas coisas, então eu não vou ter Natal. Vamos brincar, turma, que hoje é Natal. Olha, gente, o menino, olha no canto, o brinco. Eu vou ter que estar chorando. Não tenho amigos, não tenho nada. Mas eu posso ser seu amigo e você pode passar o Natal comigo. O Natal? O que é o Natal? É o nascimento de Cristo. O Natal dá muita comida, brinquedos. Quer saber, vou ver essas coisas. Não, na minha casa tem tudo isso, mas só como faz isso mesmo. O verdadeiro significado do Natal vai deixar que nascer e crescer em nossos corações. Então, obrigada. Então, nós queremos finalizar somente com a última frase. Natal é deixar Cristo nascer e crescer em nossos corações. Feliz Natal a todos, gente. Feliz Natal a todos, gente.